Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Fábio, o professor Fábio do canal Violão Mandrião e nesta videoaula eu quero ensinar a vocês o solo inicial da música Coro de Boi que música bonita gente, conta a história do pai e do filho o filho que manda o pai embora da sua casa e o netinho, enfim, escuta lá que você vai ver que música bonita aí tem um solo, eu vou passar o solo original que eles estão no tom de Fá sustenido eu faço esse solo em outras notas, em Lá, em Dó, mas eu vou passar o original então vamos lá, sem mais delongos, senão o vídeo fica muito longo vou fazer aqui pra você ver, depois eu ensino vamos lá, tchau! Música Aí aqui já entra na música, né? Música Mas enfim, nosso foco é o solo inicial. Ó, tá? Vamos lá. Vamos começar ele aqui. Vamos decifrar ele todinho aqui, ó. Dedo 1, corda 1, casa 6. Dedo 2, corda 2, casa 7. Você bate nas duas junto. Eu chamo isso aqui de forma fechada. Porque depois você vai fazer a forma aberta quando você abre o dedo e pula uma casa no meio, ó. Então, casa 6 e casa 7. Esse solo é todinho nas duas cordas de baixo. Então, ó. Casa 6 e casa 7. Um toque. Casa 7 e casa 9. Mais um toque. Casa 9 e casa 11. Mais um toque. Então, um, dois, três. Casa 11 e casa 12. Na casa 12 você vai dar três toques. Na 11 e 12. 11 embaixo e 12 em cima. Três toques. Aí você volta aqui na 9 e 11. Agora 7 e 9. Então, ó. Até agora nós temos esse aqui, ó. Então, ó. Na casa 7 e 9. Você vai bater duas vezes. Então, ó. Agora você volta pra 9 e 11. E... 11 e 12. Vamos fazer completo pra você não confundir. Então... 11 e 12. Como nós paramos aqui. Agora 9 e 11. Três vezes você vai bater na 9 e 11. Agora 7 e 9 e 6 e 7. Então, até agora temos aqui, ó. Esse 6 e 7. Você vai bater duas vezes. Aí você vai pra 7 e 9 de novo. E... 9 e 11. Depois da 9 e 11. você volta pra 7 e 9. Bate três vezes. 6 e 7. Uma vez. 4 e 6. Duas vezes. 6 e 7. 6 e 7. E... 7 e 9. E... Termina... No 6 e 7. Aí... Aí... Esse solo você faz ele... Duas vezes. Enquanto a pessoa... Declama... Vai falando a história... É no começo da música. Então, ó. Vou fazer devagarzinho. Às vezes fica complicado eu falando. Casa 1. Tal. Casa tal. Mas você vai olhando aí, ó. Dá pra você ver. Eu tô aproximando bem o violão. Dá pra você ver aonde que eu pego nas casas. Aonde que eu pego, ó. Então, vou fazer bem devagarzinho. Pra você acompanhar, ó. Aí dá um tempinho. E começa de novo. Beleza. Aí finaliza... Em Fá sustenido. Beleza, gente. Eu agradeço muito aí. Assista... Com carinho, com cuidado. Dando pausa. E curte aí. Compartilhe. Dá uma força no canal aí. O canal começando agora. Fica com poucas condições de iluminação. Condições de câmera. Até esse violão que eu estou aqui emprestado. Curte aí. Compartilhe. E... Ajuda a gente aí. E se inscreve no canal. Valeu, gente. Muito obrigado. Um abraço. E aí